Na zona rural de Manhoaçu, um rapaz de 22 anos, ele foi preso por roubar uma mercearia no distrito de São Pedro do Havaí. Ó, segundo o boletim de ocorrência, o suspeito chegou ao local de posse de uma faca. Eu não tô falando da violência, gente. Aquela é a faca que ele usou, Jairão? Aquele pedaço de lâmina lá? Mata do mesmo jeito. Ameaçou os atendentes e levou ali quase 600 reais que estavam no caixa, ó lá. Gente do céu. São Pedro do Havaí, que pertinho aqui, ó. Pertinho de nós aqui. Sentindo Manhoaçu lá, ó. É na região de Manhoaçu, inclusive. Ó, Ivan, você vai contar aí sobre esse... Não tá fácil pra ninguém, não, né? É um roubo num lugar tão pacato, rapaz. Pois é, Nico. A paz sendo incomodada, atordoada diariamente aqui na nossa região, né? Este roubo aconteceu ontem. A polícia militar esteve no distrito de São Pedro do Havaí e começou a busca pelos suspeitos. Ao identificá-lo, os policiais deram ordem de parada, mas ele desobedeceu e acabou fugindo por uma lavoura de café. Este homem foi encontrado, perseguido e preso pela polícia militar, sentido a cidade de Caputira. Porém, Nico, olha a ousadia do rapaz. Durante a abordagem, consta no boletim de ocorrência que ele chegou a tirar a faca e ameaçar os policiais, que precisaram fazer disparos de elastômero, que no linguajar popular são as chamadas munições de borracha, para contê-los. Contê-lo, aliás. Duas atendentes que trabalhavam no comércio que foi assaltado, relataram que este suspeito chegou com a faca, fazendo ameaças de morte, e exigiu que todos os 593 reais que estavam no caixa fossem entregues a ele. Como eu disse no começo aqui da nossa reportagem, este jovem de 22 anos foi preso pela polícia militar, quando tentava fugir sentido a cidade de Caputira, que fica próximo a Manhoaçu, Nicoa, Médici. Mais uma vez, a paz sendo tirada de moradores de locais tão pacatos como você mesmo disse, São Pedro do Havaí, um distrito, lugar pequeno. Eu que sou também de um distrito lá na minha cidade, sei como funciona, e é de fato muito triste quando a criminalidade chega nesses locais, principalmente onde tem pessoas mais simples, né, Nicoa, Médici, que ficam apavoradas com tamanha violência. Você é de qual cidade mesmo, Ivan? Estou de Barão de Cocais, da zona rural lá. O distrito chama-se Boa Vista. Na verdade, é uma comunidade, né, porque o distrito mesmo é Cocais. A cidade é Barão de Cocais, o distrito é Cocais, a comunidade é Boa Vista. Entendi. Conheço lá que é a região Catas Altas. Está tudo ali. Conheço, Ivan. Conheço. Você tem jeito de pessoal daquela região lá, você parece bem com o pessoal de lá. Mais pacato, né, mais pacato. Mas não tem lugar nenhum, tem paz mais não, Ivan. Isso acabou, meu filho. Acabou. Quando eu aposentar, eu vou comprar um negócio na roça, porque é tudo paz, vou poder andar sem camisa, descalço. Ih, meu amigo, esquece isso. Esquece isso, tem paz mais não. Obrigado, Ivan Duarte.